Boa tarde, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nós vamos dar continuidade na nossa aula. Peço, por favor, contribuição de quem está na sala. Por favor. Não dá boca no bairro do chão. Não dá boca na água. Não dá boca na cadeira. Não dá boca na água. Se te quer, pegue o seu livro. Você está aqui, você está aí. Nós estamos estudando, gente, sobre eletricidade. É uma coisa que está me preocupando, né? Porque é um assunto novo e já não tem dúvida, né? Até porque vocês não conhecem esse fato de inserir a física no ensino de vocês. É algo muito novo. Mas é muito bom. Eu estou estranhando porque isso está chegando cada vez mais cedo. Mas não tem que arrasar, isso vai dar certo. Então, só recapitulando na página 36, nós estamos estudando cargas elétricas, né? Sabemos que um corpo é formado pela união de milhares de átomos. E sua expectativa carga elétrica é que a menor carga elétrica existente na natureza corresponde a 1,6 vezes que eu soube na 19, por exemplo. Lembrando que a unidade de medida de carga é porra. Essa carga não pode ser tracionada. De modo que não podemos dizer que uma partícula possui meia carga elétrica. Não existe metade dessa carga, entendeu? Ela é essa calma aí e pronto. Consequentemente, a soma da carga elétrica existente em qualquer corpo deve ser sempre um múltiplo sucesso da outra. Quando todos os átomos que formam o corpo elétrico são mesmas, a soma de todas as cargas elétricas existentes nesse corpo será igual a zero. Em caso contrário, podemos acumular a carga elétrica de um corpo eletrizado, multiplicando o valor da carga, elementar, pelo número de prótons ou elétrons que esse corpo tem em excesso. Matematicamente falando, então como vocês sabem, nas ciências naturais, as ciências naturais, é a beleza, é a física, é a química e a biologia. Então, nessas três disciplinas, tanto no ensino fundamental, que vocês vão ver agora física, porque vocês vão ver, não lembro se tem outro sentido, mas agora física. Mas, no mundo, vocês vão ver biologia, sempre vai ter alguma equação matemática para explicar esses tamanhos, como eles ocorrem. Então, quando eu estou falando de carga, que é a quantidade de elétrons que passa de um corpo para outro, ou de prótons que permanecem, que é esse trânsito de eletricidade, eu tenho que saber como calcular. Quando eu vou calcular uma carga, eu uso a equação, que é Q mais isto, vai dizer para isso, Q mais isto, que é igual a N, que é o número de átomos que eu vou trabalhar, mais ou menos o valor da carga e a N, que é o número de átomos que eu vou trabalhar. Vamos lá entender como que isso aqui ocorre. Essa é a carga, certo? Só para entender. A carga, esse Q grande aqui, é a quantidade de carga, a quantidade total de carga. esse índice aqui, é a quantidade de prótons. A carga, esse Q grande aqui, é a carga alimentar, que não valia, não pode ser dividida, A carga alimentar é em valor fixo, ela acaba em coulomb. Então, vamos lá. É muito comum o uso de submúltiplos do coulomb, pois essa é uma unidade muito grande se comparada à carga alimentar. Os múltiplos já usados estão mandando coulomb, clínica, coulomb. Vou só procurar um exemplo aqui, antes de trabalhar essa carga. Tá fácil, viu? Um copo tem, para 58, segunda versão. Um copo tem duas vezes 10, mais de 58 e 4 vezes 10, 4 vezes 10 prótons. Então, vamos lá. Como a carga elétrica de um elétron ou de um próton para um módulo, né? É a carga elétrica, que é essa carga elétrica aqui. Vou botar a esquerda aqui. A carga elementar. Ela é igual a, não valia, que é um múltiplo de 6 vezes 10 a menos de 9. Certo? Podemos afinar que o corpo está carregado com qual carga elétrica, né? Com qual dessas cartas aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Então, se eu quero saber o que é saber, estará utilizada com qual das cartas? Letra A, menos 0,32. Letra B, 0,32. Letra C, 0,64. Letra D, menos 0,34. Dois, a gente não está fazendo aqui. Para isso, eu vou ter que usar a equação de carga. Não tenho, 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 e tenho, 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 é, é. Então, agora, é só aplicar. Certo? Então, vamos lá. Usando aqui, Q, carga, é igual a N. Nesse caso aqui, eu vou usar, eu vou subtrair, né? Pego um circuito que tem maior, que é o próton, e vou subtrair, subtrair pelos elétrons. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz, ó. Prótons, que é o maior, menos os elétrons. Entendeu? Porque ele não me deu noção como no caso anterior. Ele está me dando duas alternativas. Ok? Vezes a carga da metade. Ok? Aí, Q é o quê? O P é igual a N, que é P menos E. Então, aqui é P, menos E. O que você não vai fazer? Onde? Aí, ó. Aqui, ó. Lá na página, na página 58, na segunda página, sei lá, 4, 10, 10. O que quer dizer é que, depois do 2, tem, vezes 8, vezes 2, 10. Entendeu? Vamos ver se tiver lá uma anotação científica, não é? Não é verdade? Mas, então, é... Certo? Então, ó. Aqui é 4, vezes 10, está a divisão de 18, vezes 4, 5, 10 para cá, e 12 para positiva. Como eu fiquei negativo, é 19, vezes 4, 5, 10. 18, vezes 1, é que é 1, de vocês, vezes 3, 9, 10, 9. Tá pegando aqui, né, tá aí? Pou! Tá bem? Pou! Vamos lá. Vamos resolver isso aqui, né? E essa carga, essa carga é 4 menos 2, 4 menos 2 vai dar 2, a base é igual e repete, mesmo, 3, nós somos de potência, se eu tenho a mesma base, só repetir, não é igual, daí a gente vai repetir, só repetir, resolvi só repetir, X, 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 Y, X, 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 Y, X, 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 Y, X, 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 X Duas vezes um vírgula 3. 3 vírgula 3. 1 vírgula 3. Com 0, não é? 12, 2, 3, 0, 2. Com 0, 2, 3. Duas câmaras decimais. Então, a carga vai ser igual a 3 vírgula 2. 10, 10, elevar a base 18, mais 19, base igual, repete a base, soma isso aí. Eu vou somar 18, mais, menos 19, repete o sinal do maior e subitado. O que é que a base foi diferente? Bem, agora é outra história, vamos fazer outro negócio. Não, ela está vazando, não é? Ela está bem. Ela está bem, ok? Então vamos encerrar por aqui, está bom?